Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria recebê-los aqui novamente para as nossas conversas, para as nossas reflexões. E que possamos aproveitar esses momentos com muita alegria, com muita disposição em servir, em cooperar na nossa própria evolução. Então, vamos ver qual é a mensagem de hoje que temos. No capítulo 102, atribulados e perplexos. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver a mensagem de Emmanuel. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre, nos serviços do Reino Divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apotólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, por meio dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados às dificuldades de tropeço, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados às contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo são atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o mestre divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Exatamente. Que linda mensagem, né, meus irmãos? Lindo, 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 atribulados e perplexos. Amigos, amigos queridos, hoje, irmãos, nessa mensagem lindíssima, vem nos convidar a não nos deixarmos levar pelo desânimo, pelas questões que nos deixam, às vezes, angustiados. A angústia faz parte, faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Isso sim. Por mais que, muitas vezes, tenhamos o conhecimento doutrinário, tenhamos todo o conhecimento da dinâmica da vida, muitas vezes, não conseguimos controlar essa angústia, porque a angústia também tem muito a ver com aquele caminho ainda a ser percorrido por nós e o quanto ainda falta para percorrermos. E nos traz esse sentimento de angústia que, muitas vezes, nos dá a incerteza se conseguiremos. Mas, irmãos, aqui, Paulo, na carta aos coríntios, vem nos dizer exatamente isso. Existem muitas atribulações, existem muitas dificuldades no caminho, mas não podemos nos deixar abater. Não podemos nos deixar levar pelo desânimo e pela angústia. O desânimo, irmão, jamais pode estar na nossa caminhada, por mais que, às vezes, seja algo que nos venha com muita força, mas não podemos alimentá-lo. E por isso que temos todas as ferramentas à nossa volta para conseguir driblar esses momentos difíceis, porque fazem parte da nossa trajetória. Não há dúvida, temos muito ainda a amadurecer espiritualmente. Mas essa mensagem especial me lembrou aquela frase que Jesus disse a Paulo lá na estrada de Damasco, quando disse Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, aqui, em suma, o que Jesus queria dizer para Paulo? Não resista ao chamado divino. Não resista a essa grande, a essa grande chamada ao qual está sendo feito. E aí, Paulo lhe responde, Senhor, o que quer que eu faça? E é isso, irmão. Quando estivermos nesses momentos de dificuldade, perguntemos no nosso íntimo, na nossa casa íntima, no nosso cantinho, Senhor, o que quer que eu faça? Para que esse desânimo se converta em produção, em construção, em renovação de energias, de sentimentos. E assim, vamos modificando toda aquela psicosfera que se criou com nossos próprios sentimentos de angústia. e lembrando, parafradeando, uma frase do livro Paulo Estevam, em que foi dito para o Paulo, é preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. E é isso, irmão. Temos que estar muito mais ligados às coisas espirituais do que às coisas terrenas. As coisas externas vão nos perturbar muitas vezes, mas elas não podem nos trazer tantas tribulações e nos deixar tão perplexos que nos faça perder a capacidade de discernir e a capacidade de nos manter em equilíbrio. E, principalmente, não nos angustiarmos e não nos desanimarmos diante dos desafios que virão. Porque, como eu sempre trago aqui, o mundo está cheio de injustiça, irmão. Não há dúvida que o mundo tem muitas injustiças, mas nenhum de nós é um injustiçado. E, por isso, eu gostaria de finalizar com a mensagem de Emmanuel no Evangelho de Paulo por Emmanuel, em que Emmanuel faz a seguinte reflexão. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandália, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E o nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Que lindo, não é mesmo? Que lindo! Muito obrigada! Fiquem com Deus! Até a próxima! Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site e até Alfie Ficora Muita Muita Muita